Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal do Marco E hoje nós vamos falar sobre a melhor forma de você conseguir aprender a jogar, cara Qual que é a melhor forma de você conseguir aprender a jogar? Vou lhe dar aí 3 segundos pra você chutar 1, 2, 3 Bom, tempo esgotado Se você colocou aí nos comentários que a melhor forma de você aprender a jogar é jogando Você acertou, meu amigo E o vídeo de hoje é sobre isso, cara Eu vou te ensinar a aprender a jogar por conta própria No caso, você vai jogar, vai adquirir experiência E você mesmo vai aprender a jogar sozinho O que é que você vai fazer? Perceba que estamos com algumas cidades em volta Você vai precisar ter cidades perto de você E você vai precisar ter água perto de você O rio aqui Ok, tudo bonito aqui Você pode estar perto de uma base sobreviventes Mas isso não é necessário Você só precisa ter floresta Cidades ao seu redor E água Basicamente isso No primeiro vídeo dessa série eu ensinei você a arrumar comida pescando No segundo eu ensinei você a conseguir água Água limpa, né? Purificando a água do rio E agora eu vou te ensinar a melhor forma de você aprender a jogar Na minha opinião Você vai montar um acampamentinho aqui Bonitinho na floresta E você vai analisar a sua situação Você tem que ser bem crítico Temos água Porém, nós não temos comida Você pode dizer Ah, Marco, você tem comida aqui Você tem geleia Leite condensado Essas comidas aqui Mas isso é uma comida de emergência, mano O que é uma comida de emergência? Veja só A geleia enche bastante a minha barra de comida Barra de água Dá energia É uma comida difícil de você conseguir no começo Leite condensado é bem raro Se você perver Ele aumenta bastante a sua comida 60, que você vê Carne seca Muito leve 200 gramas Mata 25 da sua fome Ou seja Essas comidas aqui são de emergência O macarrão mesmo Ele é uma comida coringa Você pode produzir aqui Massa cozida Você pode fazer massa com carne Você pode fazer massa com cogumelos E elas vão te dar benefícios extras Mas o intuito desse vídeo É falar pra você Se estabelecer na floresta E tentar basicamente fazer um desafio de sobrevivência Se estabeleça na floresta Perto de cidades Perto de rios E tente sobreviver alguns dias Juntando comida No próximo vídeo Eu vou lançar O desafio de sobrevivência E vou sobreviver alguns dias na floresta Pra mostrar a vocês Como que é fácil jogar Como que é fácil sobreviver E dar algumas sacadas O vídeo de hoje foi basicamente Pra dar a vocês essas visões E no próximo vídeo Vamos estar aí sobrevivendo Arrumando comida na floresta Pegando água Gerenciando nossos itens E aos poucos Eu vou passando pra vocês A visão de como que eu jogo Avisos rápidos Estamos fazendo live de DR Toda segunda e sexta-feira Das nove Das nove, cara Das sete Às nove da noite Cola lá na live A gente vai se divertir Vai jogar E se você tiver alguma dúvida Lá A gente tira na hora É isso, cara Temos um grupo no Discord Os links estão sempre aí Na descrição E no primeiro comentário fixado Se você chegou até aqui Valeu Obrigado Tamo junto Vou deixar alguns vídeos aí Caso você Tenha interesse de ver Vão estar na recomendação Da própria tela desse vídeo É isso Se eu tiver mais alguma coisa pra falar Eu falo no próximo vídeo Que vai ser O desafio de sobrevivência Valeu E até mais E fui Vão estar na próxima